Em Belém, Douglas afasta mal e Alemão enche o pé, passando 1 a 0 no São Caetano. Donizete Amorim cobra a falta, Sílvio desvia e Robson, o Robigol, faz jus ao nome, 2 a 0. Depois do lateral, a bola bate em Sílvio e sobra para a Dimba diminuir. Márcio Mexerica desvia, mas é Dimba quem joga para o fundo da rede, 2 a 2. No finzinho, Donizete Amorim cruza e Robigol garante a vitória do Paissandu, 3 a 2.